Pode avisar Pode avisar Invente uma doença Que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar Pode avisar Invente uma doença Que me deixe em casa pra sonhar Com um novo enredo Com outro dia de folia Com um novo enredo Com outro dia de folia Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar E hoje eu tô de bobeira Bobeira Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Pode o som de vir Que não vou me abalar Os cães parejam o medo logo Não vou me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Me camuflo na paisagem Dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixar Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar Deixa Deixa Que hoje eu tô de bobeira 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 Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo Pode o som de vir Que não vou me abalar Os cães parejam o medo logo Não vão me encontrar Não se trata de coragem Mas meus olhos tão distantes Me camuflo na paisagem Dando tempo, tempo, tempo pra cantar Me deixar Que hoje eu tô de bobeira De bobeira Me deixar Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar Deixa Deixa Que hoje eu tô de bobeira Bobeira Me deixar Me deixar Me deixar Que hoje eu tô de bobeira 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 Eu tô de bobeira Eu tô de bobeira E ia Mais eu tô de bobeira Me deixar Lo que vem Queнова A Veja E também o anil Altura, Boa Vista, Vista, Chinesa, Paineira Mandaram esperar, mandaram respirar Sentir o Lagoa Barra, Niemeyer Tem que recomeçar, tem que construir Tem que avaliar e ter hora pra agir O tempo todo, o tempo todo agir Agir Ai, 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 ai Vou me vencer Vou orar Vou agradecer Vou me exager Vou me vencer Vou orar Vou agradecer Vou me exager 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto